O Everton Ribeiro foi convocado pela sua qualidade e pelo dribbling. Eu acho que no futebol hoje, com a marcação muito cerrada, duas linhas de quatro, quase sem espaço, então é importantíssimo um jogador que tenha a criatividade, o dribbling, o seu ponto forte. O Goulart é um jogador que joga no meio, muito agressivo fisicamente, muito competitivo, muito, muito competitivo. É um meio que entra muito na área, entra muito na área como surpresa e sabe concluir muito bem. E aí E aí E aí